Como Abner vai comigo, você fica responsável pelo acampamento militar até voltarmos. Eu não quero que você faça nada. Só os receba e mantém em ordem o que Abner já deixou organizado. Quanto mais tempo demorarmos para reagir, mais nós vamos indicar para esses malditos que eles podem ficar, que eles podem avançar. Eles odeiam o nosso povo. Eles odeiam o nosso Deus. Jônatas desobedeceu ao rei. Os malditos israelitas tomaram a nossa guarnição em Gilberto. E agora vai enfrentar as consequências. Ele vem de JBA. O que pode ter acontecido? Os soldados de JBA tomaram de volta as duas entradas da cidade. Quem se atreveu em contra as minhas ordens? Quem? Reis.